Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, rei dos dois, foi que eu nasci, rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É sempre forever na casa de Deus, onde flui o amor. Se inscreva no canal. Eu te adoro, oh rei dos reis. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Onde fluiu o amor. Pra te adorar, pra te adorar, pra agradecer. Foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Meu prazer é viver na casa de Deus. Meu prazer é viver na casa de Deus. Obrigado.